Você aí! Sabe o que aconteceu com o meia Juan Cazares? Cazares surgiu no Norte América do Equador, passou pelo River Plate, Banfield e Independiente Del Valle. Foi no período em que jogou pelo Banfield que Cazares chamou a atenção do Atlético Mineiro, que o contratou em 2016. O meia ficou quatro anos no galo, alternando bons e maus momentos. Era um bom jogador, mas suas oscilações e problemas extra-campo começaram a gerar muitas críticas por parte da torcida atleticana. Cazares encerrou sua passagem por Minas em 2020, quando acertou com o Corinthians. Teve bom início na equipe paulista, mas a fase do time não ajudou. Foi para o Fluminense em 2022, mas acabou jogando pouco. Agora em 2023, Juan Cazares está com 31 anos. Ele está jogando no Independiente da Argentina, mas não tem sido aproveitado nos últimos jogos.